Olha o que a gente recebeu. Meu Deus do céu. É, gente, é um carinho. É. Ó. O desenho do Rafael, né? Sim. Como o desenho do Rafael, mas ela aproveitou pra fazer a capa de um álbum. Olha. Quem que é? É a Márcia. A Márcia e o... Márcia e família. E família. E o Edson. O Edson. Puxa, olha o carinho, gente. Márcia, Edson e Laira. Professor Giraldele e Mariângela. Atitudes nobres e momentos felizes precisam ser registrados. Esperamos que aprecie esta simples homenagem, por meio da qual agradecemos o empenho e a dedicação no sentido de politizar honestamente a sociedade. Com admiração e carinho, Edson, Márcia e Laira. Laira, desculpa. E... Bisteca? Bisteca. Vamos ver quem que é o Bisteca. Ah, é o Bisteca. E o Bisteca, claro. Ai, gente. Ela que bonita. Ela fez uma... Ela imprimiu a nossa... Gente, olha. Ela imprimiu as nossas fotos da manifestação. Olha, mas nossa manifestação quer dizer... Nossa do canal, de vocês. Porque essa manifestação só existe porque vocês financiaram, viu? Vocês, o nosso financiador também, lá o Bruno que... Né? Então não vai pensar que a gente quando fala nossa é eu e Mariângela. É nossa de todo o canal. Se vocês não financiassem isso, não teria manifestação, tá? Acontecido. É, não teria acontecido. E aqui tá todo mundo que foi lá. Ah! Olha só o povo aí, meu. Putz. Olha só o Carlos. O Carlos. Gente, isso daqui é uma coisa assim que não tem preço, sabe? Não, não. Esse carinho de vocês não tem preço. Olha outra coisa que chegou aqui em Campo Grande, ó. Gente, quem que é essa gostosa? Também foi um. Quem que é essa gostosa vestida? Hã? Essa aí? Olha que chana. Ei! Ah, é você. Ah, eu sabia. É minha mulher. Olha que foto legal. Olha a foto legal, meu putz. Olha cada foto. Jesus. Gente, olha a foto do livrinho também, ela pôs. Ah! Ah, Maria Periquita. Ei, Periquita. Ela veio até ver aqui, ó. Nossa, olha que mulher bonita, cara. Putz, que pariu. Já tem um antes e depois de maquiagem. É, é. Isso aqui é antes, né? Isso aqui é depois. Mas dá pra comer as duas. Putz, né? Que delícia de mulher. Que que é isso? É uma arte que fizeram o nosso. Olha lá. Olha o Pitoquinho, Pitoquinho. Olha o Pitoquinho com a sobrancelha única dele aqui, ó. É, que bonitinho. O Pitoquinho virou cinza. Já são. Olha o Pitoco. Gente, o Pitoco velho e o Pitoco novo. É igualzinho a sua charge do Pitoco. O Pitoco tava aprendendo a dirigir aqui. Porque no Rio de Janeiro é mais fácil um cachorro dirigido que a gente. Gente, olha os pelos dele, como era. Nossa, que saudade do Pitoco, meu Deus do céu. Olha a bolinha dele. Tem uma outra mensagem aqui. Professor Giralder e Mariângela, obrigado por tantos ensinamentos em seus canais. Obrigado por nos ensinar que conhecimento é algo a ser compartilhado, dividido, discutido e recriado. Conhecer pessoas como vocês faz a vida ter um gostinho melhor. De nossa família, Edson, Márcia e Laira, com admiração e carinho. Nossa, gente. É muito. A família deles aqui tudo junto. Não tem preço receber isso de vocês, gente. E vira a página. O Bisteca. E o Bisteca. A cara do Bisteca. Gente, a cara do Bisteca é demais. Gente, a cara do Bisteca é uma cara. Esse cachorro tem uma cara. De que se ele pegar o bozo, ele tossir. É verdade. Ele tem uma cara. E aí